Desde agosto, o seu Carlos não consegue ter uma noite sossegada de sono. Eu estou aqui para conversar com ele sobre um problema que já atormenta desde 1987 e esse ano se tornou muito pior, né, seu Carlos? Conta um pouquinho para a gente o que aconteceu. Eu levei o vacinto em 1987, fui operado, fiquei bom, tudo bem. Quando chegou agora em março, escorreguei aqui na porta, estava saindo para fora, quebrei a bacia direita, aí fui para o hospital, fizeram a cirurgia da perna, fiquei nove dias internado, mas como o médico deu alta, eu vim embora, aí não estava sentindo a perna direita, mas a perna direita já foi operada em 1987, entendeu? Aí, quando cheguei em casa, comecei a sentir a outra que estava boa. Aí voltei, o médico de volta, ele me mandou bater o raio-x, fazer o exame, ele disse que a platina saiu fora, no tombo que eu quebrei aquela, saiu a platina da direita fora e aí marcou uma cirurgia para trocar a platina, porque só o caso é cirúrgico, não é com remédio, essas coisas. Ele me falou que o caso é cirúrgico e queria pedir, queria pedir mesmo, encarecidamente, que não ando, não posso tomar banho, não posso vestir uma roupa, não durmo de dor que eu passo. Queria pedir para ver se pelo menos alguém entende do lado da gente, que eu preciso apenas que o médico, lá no SUS, libere a cirurgia. Libera a cirurgia, que é só liberar a cirurgia, o médico que vai fazer o cirurgião, depois da cirurgia o senhor vai ligar, bom. Só que precisa da liberação, mas aí fica, desde março, esperando essa liberação do SUS, nada do PAN, que era feito pelo PAN, porque a gente ganha um salário mínimo de aposentadoria, mas como é que vai pagar uma cirurgia para fazer? Aí, então, queria ver se pelo menos alguém escutasse uma coisa assim, que se fiz, que a minha mulher, de tanto trabalho que passa, acaba de morrer com medo, que eu não consigo me mover para nada, só fico sentado. Essa é a única posição que eu fico é sentado. O senhor não consegue deitar para mim? Não, não consigo deitar. O senhor deve sentado na cadeira? Sentado na cadeira. Então, é isso que eu queria pedir, pelo menos uma alma, uma alma santa que escuta uma coisa dessa, ou pelo menos, e entenda o sofrimento que a gente passa. O senhor não consegue deitar para mim?